A Polícia Militar em Franciscópolis fez a maior apreensão de droga do ano na cidade, né? É, um homem foi preso. Ah lá o tantão de coisa lá. Franciscópolis, né? É, a gente fica falando aqui. A droga tá pra todo lado, né, Fantônio? É, mas aí o povo tá trabalhando. O que é que tinha aí, hein, Fantônio? Nicomédias, a Polícia Militar realizou a apreensão de dois adolescentes e um adulto. Sabe onde é que eles estavam, Nicomédias, com todo esse material? Em plena praça pública de Franciscópolis, no Vale do Mucuri. Só pra você ter uma ideia, Nicomédias, a população de Franciscópolis é estimada em pouco mais de 5 mil pessoas, a maioria na zona rural, ou seja, na área urbana, são poucas as pessoas. O efetivo de população é muito pequeno. E aí isso aguça ainda mais a visão dos policiais que faziam uma ronda de rotina e perceberam três cidadãos de atitude suspeita. Ao fazer a abordagem, conseguiram identificar que se tratava de um adulto, dois adolescentes, e Nicomédias chama atenção à quantidade de entorpecentes, principalmente aí, 700 porções de substâncias semelhantes à crack. A quantidade em dinheiro, 671 reais, além de pinos, embalagens para venda de entorpecentes e outras porções de droga. Resultado, os três foram levados para a delegacia, o material foi apreendido. E esse aí, Nicomédias, agora impressiona, Nicomédias, a quantidade de pedras. Conversei com o Tenente Xizuel, que é o comandante da Polícia Militar em Malacaxeta, que é responsável pela unidade de Franciscópolis. Ele também ficou impressionado com essa questão aí, dessa quantidade de pedras semelhante à crack na cidade de Franciscópolis. Então, agora vai ser analisado se o comportamento desse adulto e os dois adolescentes eram simplesmente, eles eram proprietários ou faziam a distribuição, qual é a conexão deles em relação a essa quantidade. Porque é muito entorpecente para uma cidade do tamanho de Franciscópolis. E não que tenha um limite específico, né? Mas é muita quantidade, isso vai ser verificado. Levados para a delegacia, os dois adolescentes foram acompanhados dos seus responsáveis, o acompanhamento também das autoridades de amparo ao menor, eles foram ouvidos, liberados. E o adulto está aguardando a audiência do custódia para saber se vai ficar repolhido ao presídio aqui em Teoflotone ou se será colocado em liberdade, aguardando a decisão do Justiça para esse comportamento. O importante, Nicomédias, é que a polícia agiu de forma proativa, preventiva, conseguiu retirar todo esse material. E, Nicomédias, quantas vezes a gente já citou aqui sobre crimes até contra a vida, o extremo do crime contra a vida, por conta de uma pedra de substância semelhante à crack, você imagina aí as que foram retiradas, tudo isso aí que foi retirado de circulação, o quanto vai ser importante para a paz na cidade de Franciscópolis e região, Nicomédias? Com certeza, e chama atenção, né, Fantônio, quando você fala dos dados aí de IBGE, é que isso constata que essa porcariada, como dizia Guiar Junho, essas drogas, elas alcançam as cidades menores, né? Isso antes era uma prerrogativa das grandes cidades, capitais, hoje está para todo lado, está na zona rural, está em Franciscópolis, não interessa o número de habitante, né? Mas a polícia está trabalhando. Já dizia Lorena Duarte, que foi repórter e apresentadora aqui na casa, que nem secando o gelo, secando o gelo. É, vai secando. Uma hora esse gelo acaba, né, Fantônio? Uma hora, é.